Imagine uma pessoa cujas pernas medem não mais de 30 centímetros. Apesar da sua condição física, este homem sustenta uma família com mais de 5 elementos. Estamos a falar de Jorge Maica, um homem de 42 anos de idade, que vive na Rua do Mercado do Imbondeiro e hoje você vai conhecer um pouco mais da sua história. Eu gosto do meu filho, desde ele veio a minha ventra, ele veio e mostrou que é meu filho e eu também gostei dele até agora que eu estou com ele, sempre é meu filho. Até quando eu morrer sei que eu deixei o meu filho assim, assim. O barbeiro da Rua do Mercado do Imbondeiro é uma referência no seu bairro, tudo pela qualidade que apresenta nos seus trabalhos. O Jorge Maica aqui é famoso, não há ninguém que não conheça o Jorge Maica aqui. Você vai acompanhar esta história agora. Está no ar, o Jeito de Quem Tem Jeito. Olá, bem-vindo ao Jeito de Quem Tem Jeito. Este programa que lhe conta as maiores histórias de Angola. Estamos aqui no bairro Rocha Pinto, na Rua do Mercado do Imbondeiro, para poder contar a história do jovem Jorge Maica. Ele que apesar da sua condição física não se limita, faz coisas únicas. E nós teremos o maior prazer em levar até si, sem sair de casa, essa história linda. Venha conosco. E seguimos a procura de Jorge Maica. Como é que fazemos, ou vamos fazer, para chegar até ao local de serviço do Jorge Maica? Ele, a casa dele, dá-se a curva, lado direito, entra-se pelo um beco para chegar à casa do senhor Jorge Maica. Depois de tanta procura, chegamos ao estabelecimento, à barbeiria do Jorge Maica. Eu vou já entrar. Com licença, posso entrar? Opa, Jorge Maica. Jorge Maica é o responsável por esta barbearia. Um espaço simples que, há 15 anos, é a sua única fonte de rendimento. De princípio, é a única fonte de rendimento. Preciso de mais cenas até. E a estrutura em si não é lá muito viável. Não é muito, mas dá jeito. O que é que faz com dinheiro? Investimos na escola, para os cultos. A alimentação é viável, não tem como. E aquilo que sobra, vai fazendo alguma coisa, né? Ele é um homem forte, mas algumas vezes é difícil aguentar a luta. Nós já nascemos pobres, então quando você já nasce pobre é sempre difícil. Eu já acho que no momento difícil é de que um gajo nasceu. A vida, como é que é? O seu homem, uma parceira, uma parceira, uma parceira. É difícil. É difícil. A vida é difícil. Mas dá jeito, né? O difícil é que dá jeito. A gente é alegre também, porque não se mostra dificuldade assim, né? Apesar das batalhas que enfrenta, o nosso protagonista de 42 anos de idade mantém sempre o sorriso no rosto. Este homem conta que a sua condição física nunca foi motivo para se sentir menos importante. Independentemente da minha condução, eu sou daquele magia que não tem nada a ver com ninguém. Eu sou, sou, eu sou. Quem é mó brada também é mó brada. Quem não é mó brada não é mó brada. A nossa conversa continua. O próximo destino é a casa de Jorge Meque. Mas antes fui brindado com um corte de cabelo. Dona Eva, mãe de Jorge, é um exemplo vivo de um amor incondicional. Não gosto também de ninguém que lhe toca, ninguém que lhe mal trata. Gosto do meu filho da forma que o jeito que ele foi nascido é da forma que eu também amanhã saio deste mundo e lhe deixo também assim, com seus filhos. Se o Deus me entregou da forma que ele veio para a minha ventra e se amostrou no mundo até hoje, com 42 anos de idade, eu agradeço ao Senhor que me deu esta vida e a vida dele. O barbeiro destaca o quanto seria importante ter um veículo motorizado porque iria ajudar muito na sua locomoção e rendimento. Em 2020 eu fiz lá uma carta que saiu, saiu a resposta ao número do ofício, né? Acho que é o número do ofício. E até está aí o coisa, deixei aí o coisa. O documento. E há tempos ainda fui para a delegação daqui da manhã, na ação social. Porque eu saí daí, fui aqui na cidadela, na frente da cidadela, naqueles prédios, quando eu fiz o processo todo. E automaticamente eles mandaram um documento aqui na delegação da ação social, aqui na manhã, na frente ao hotel Palanca, no prédio Deliar. E fiz com uma motorizada, até assim, nem água vem, nem água vem. É complicado viver nesta terra assim. Daria uma sequência na vida, naquilo que era um projeto, tá já vendo? Gostava a pensar em desbravar algumas cenas e dar sequência numa outra cena. Porque eu estou aqui e preciso dar sequência no ensino médio, depois dá para o exterior fazer outros sonhos. Porque eu não sou daqueles tipos de indivíduos parados. Sou daqueles que dou sempre sequência nas cenas que eu preciso, tipo, deixo atrás, mas vou lhe buscar. Aqui é um quintal grande, onde moram o Jorge, os filhos, a mãe e outros membros da família. Eu vivo com eles e os meus netinhos e fico à vontade, só que neste momento se encontro doente. Já vai caminho de três anos, esse aqui é de quatro, já não consigo fazer nada. Tenho problema de dramatismo da mão e os pés. Então assim, só dependo já deles, trazer qualquer coisa, se como ou não como, paciência. Para o amigo e a Nora, Jorge é um homem incrível. Me inspira muito para tudo dele, para as coisas que nós fazemos. Ela também era nosso líder do grupo, dava umas boas ideias para nós até hoje. Eu fico estupefacta, porque é muito difícil um jovem, pai dos seus filhos, ser batalhador de conforme ele é. E realmente fico muito admirada, e é uma fonte de inspiração para muitos jovens. E aqui na casa do Jorge Maica, que nós colocamos um ponto final a esta reportagem, que foi um aprendizado. Foi única. Nós esperamos que você também tenha gostado, porque fizemos com todo prazer conhecer a história deste homem, que a palavra que lhe define é resistência. É, o Jorge é uma pessoa resistente, que está a fazer à sua história um jeito de quem tem jeito. Agradecemos novamente o carinho da sua audiência, esperamos contar consigo sempre. E não se esqueça, deixe o seu like, ative o sino de notificações e compartilhe o canal. Porque esta é a TV Juvial, no jeito de quem tem jeito.